Nossa, a qualidade da câmera tá podre hoje. Limpou. Olha, ele corre pra cá. Tô gravando o vídeo, já começaram a gravar a fazer o vídeo. A gente só fala também dos outros, tá gravando. Tá passando, a gente não tá falando dos outros, tá gravando. Não, você vai gravar agora. Ah, tá. Eu não vou botar ele no vídeo. Ele deu os mil livres. O Marcos não gostou desse vídeo, ó. Gravando. Não, é que eu já entendi a diretora. Não, achei justo. Que em uma semana elas escolhem voltar de uma maneira e na outra elas escolhem voltar de outra. Quem era mesmo que tava com ela? Aqui, eu ia cheia de bora. Foi. Fui, ela não falou e ela não falou porque merecia ficar. Todo mundo votou na diária. E a Gem. Não sei. Já pensou se ela pegou? Botar a Kyria. E todo mundo votou na diária. Eita, ela fica com cara de cu. Olha lá, o que eu falei. Tá gaga. Ih. Ela usou o critério dela, né? As outras usaram. É. Arrasou. É, pisou a Scarlett. A pessoa pode votar em quem quiser, então não tem que estar a outra achando ruim não, mesmo. Bota, Eric. Você fica bem, Juliette. Traga pra ele botar mesmo. Não, eu quero não. Ele é fã da Juliette, tem tatuagem do Cácto. Agora já ficou ligado na cena. Bota, Eric. Bota você. Fica bonitinho. Bota, Eric. Oxe, cai fora. Bota você. Cabe na minha cabecinha? Cabe. Cabe na cabeça, cara. Cabe. Cabe não. Como é aquele negócio assim? É pra frente, é pra trás. Você que escolhe. Ah, é pra trás. É pra trás. Volte. Ah, a Scarlett se interrompeu. Abre o trinadinho dele. Eu quero ver o que ela falou. Tá certo. A Scarlett tá que tá, menino. E eu vi gente falando bem. Eu acho que subiu aqui um demônio. Eu vi gente falando bem do episódio. Dei isso aí. Não, não é que ele não gostou do episódio. Mas ele falou que tava difícil de engolir. Acho que aconteceu alguma coisa. Entendeu? Alguma injustiça, né? Ah, tipo assim. E ele toitou também sabe o quê? O que a Gemma tá fazendo nesse programa? É uma coisa que a gente já vem se perguntando há um tempo. Nossa, a Trinity tá belíssima. Olha. Pisou. Minha, não é a bandana dela, viu? Se ligue. Olha. Pisou. Ela tá... Fashion queen. É a fashion queen do Out of Drag, né? Do Out. Gostou desse negócio, né? Deve ser roupa. Mas eu não conseguiria não usar o áudio. Deve ser não? Só se fizesse frio. Não. Deve ser frio? É por causa da agonia. Ah, deve ser confortável. E acolhedor. A Scarlete olhou pra Raja. Ai, cara. Calma se vai com a Raja. Na hora que ela falou que ela é em grupo, ela já se olharam assim, ó, Zony. Ai, cara. Oh, coitada da Triner. Essa é a Rika, quer dar pra Triner de todo jeito, ó. E tacar pra um cachorro. E a Sonic. Ah, é o grupo vencedor, Zony. A gente já quer ser mãe. Mãe não, pai, né? E aí, só por causa disso, ela quer isso? É, é. Que não tem nada a ver. E a Scarlete também quer, não é? É. Por causa que a Scarlete tem duas mães. Aprendeu, minha filha? Não abrir mão dos seus papéis? Ganhou a Scarlete. Puta. Ai, simbora. Já deu seu tempo aí. Também acho, viu? Até a Pandora, eu quero que fique mais do que ela. Ai, ela vai falar sobre body, que coisa melhor. A Pandora pode falar sobre ser velha. A Ginger pode falar sobre ser gorda. E a Jen, sobre ser padrão. Eu não aguentaria ficar cinco minutos com a Adina. Quatinho. Nossa, insuportável. Não sei se for o pórum. Eu me recuso a assistir o resto da temporada inteira. Porque eu não quero que nenhuma delas três saia. Não, também não. Mas eu acho que será que vai ser em time de novo, amigo? Que ela vai julgar? Não sei. Se uma for boa, a outra for ruim. Porque isso aí é tipo improviso. Não tem como você saber. Eu swear. Todo desafio da atuação é Scarlete da Benjamin. Mas não é desafio da atuação. É. Parece que tá bonita, a Trinity. Tá bonita, é, Rika? A perucono, eu vi. Não gostei não dessa luva. É, a luva tá podre. A pele. Tá bonita. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Essa roupa tá tudo. Tá linda, a Trinity falou eu, viu, Phil? Não me engano, não é homem. Quem é boa, né? Ah, olha. Nossa. Bisou. Bisou. Tim, me adoriu que é pra você. Nem ela aguenta. Ah, e a Fairy Box voltou. A Trinity não tem como botar, né? A chapa vai atrapalhar. Ela nem botou. Só uma parada. Tá parecendo uma senhora. Uma madama. Uma mãe. Ai, que peruca baixa. Tá parecendo o cabelo da amiga da Tata. É, eu ia falar que ela aparece com ela. Nossa, que ela é a cara dela. Olha, menino. Ah, eu gostei, amigo. Que fofo. Com uma conversa bem fofinha. Linda. Mãe de peste. Mãe de peste, então. Tá parecendo o cabelo da Tata. Tá parecendo o vídeo todo do Eric. Fechou a boca. Não tem rompendo a mulher, hein? Olha, a Ginger tá pisando. Olha, a Ginger tá pisando. Olha o que fala. Não sei, é porque... Sei lá. Ela tá falando como se fosse... Quem? A Jim. Ah, ela tá falando da Jim. Eu tô falando da Ginger. E tipo, ela fala como se vivesse esse negócio de ser uma pessoa... Tipo, assim, acima do peso, né? Tipo... Ela não tem o que falar aí, gente, sobre corpo. O que ela vai falar? Ela acha esse o grupo mais fraco? Ela nem apresentou a Barcaço. Não, eu não posso. Realmente, Marcos. O que é que a Jim tá fazendo aí? Bonita, de novo, a Tinerê. Olha. Linda. Arrasamos, moço. O jogo estrandou aqui, a gente. O melhor grupo foi o daqui, o da Erika e o da Tinerê. Vamos ver alguma das três. Tchau, tchau, tchau. Let's go, Robert, to talk. Cava, girl. A Linda. Tá. Quem é aquela mulher? Ela foi de máscara? Não, porque ela tava sorrindo no estando. Vagabunda! Ela arrasou. Ela arrasou. Eu tô tão emocionada. Primeira jurada pra ver o review. Olha a estampa, a categoria, pra depois a gente não ficar que nem uns gols, pra você saber o que é. Ela arrasou, tô passada com a jurada. Ela merece ganhar esse episódio. Porra, ela arrasou. Parece que não adora milagre. Vestida pra um evento. Nossa. Sem peruca. É, por isso que ela pintou o cabelo. Cabrúnco. Piso. Tá linda. Tá bonita também. Tá linda. Não queria falar isso, mas tá linda. Tá linda. Menino, que vestido lindo. Piso, a Erika. A Rona tá babada, hein? Elas são do mesmo grupo, né? Gostei, não. Eu queria gostar, mas não gostei, não. Nossa, ela trouxe uma coisa que ela trouxe na temporada dela, lembra? Do Face Kine. O dela era bem assim, com esse negócio de medição. Cadê a estampa? Não entendi também. Belíssima. Linda. Belíssima. É isso, meu amor. É ela. O nome dela é Raja. D. O'Hara. Arrasou. Tá linda. Tá linda. Linda. Nossa. Ah, você vai ter feio aqui, né? Ela tá linda. Tá linda. Nossa, o vestido quase mostrou na polpa da bunda. A bicha é o cabrúnco, viu? Tá linda. Não achei feio, não. Então, eu não achei feio, não, mas... Não tá feio. É, tá bonita. Ah, é porque tem feito tanto baque já, né? Não achei feio. Deixaram o spin-up para o final, hein? Puta que pariu, que é isso? Meu Deus do céu Amor Isso aí é para usar uma estampinha, né, Jinja Minja? Pelo amor de Deus, moleque Nada fica bom nessa mulher E nem nessa, olha que coisa podre Não sabe, é brega demais A Pandora, meu Deus O cabelo tá lindo Ela tá bonita, agora Que roupa é essa, mulher? Eu acho que é porque ela não sabe vestir, né? Ou deixaram o pior por último mesmo, literalmente Ela não vende a roupa Se fosse a Sonic vestindo, eu ia aclamar Por que é isso naquilo, hein? Ela não entendeu, não, o tema Pisaram 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 Acho que ele tá se recompondo, hein? Bem, menino Que? Não Não, não, não Contou muito Contou muito, Robô Pelo amor de Deus Que podre Odiei Elas pisaram O Paul Charles Qual foi a droga que você usou? Me deu um pouco Que? Ficou as cinco no bottom, foi? As três Cinco, é Três e mais duas do outro grupo Não, amigo É Só tem elas três Não é não, Boca de Pica Tem cinco aí no palco Tem a Jimmy e a Pandora ainda O que foi, Eric? Tá passado, né? Eu queria até que a Rika vencesse, mas não a Ginger Gente, por que a Ginger venceu esse desafio? Do nada Ela disse que aquelas três foram as melhores Mas quem ganhou foi a Ginger Cortadíssima Não acredito que a RuPaul tá fazendo isso Pra levar ela pra final de novo Oi A RuPaul falou, menino Você sabe quando a RuPaul fala, né, meu amor? Que fofa Cabrunco, ela arrasou, amigo Ela criou a própria estampa Nossa, de onde ela trouxe essa ideia? Ficou passado com a criatividade, viu? Eita, Scarlett arrasou Ele queria que ela não fosse engraçadinha, tá ligado? Mas isso não invalida, não, meu amor A história dela Vixi, arrombou a escada, esse amigo Ai, eu acho que já tô até me dando um problema de pressão O que foi, amigo? Meu Deus do céu Fazendo de novo, vai Robô sem paciência A RuPaul sem paciência é nenhum, amigo Com a Jam Você tá triste, né, Eric? Porque a Scarlett vai pro Boron Não, são tantas coisas que tá acontecendo Que eu não tô entendendo nada E vai Scarlett e Sonic, viu? Ainda por cima, eu acho Não, vai a Jam E a Scarlett e a Scarlett vai sair Por quê? Porque a Jam já teve um win Ih, mas não foi essa que eles usaram contra a Jara, amigo E a Jam já tem Boron A Scarlett não tem A Jam tem um win, mas ela também tem um Boron, entendeu? Ah, a Scarlett foi safe, safe, safe Mas a Scarlett serviu nos episódios todos que ela participou Eu não aceito E nem nesse, ela não foi ruim, não, gente Eu não aceito a Scarlett sair antes da Pandora Antes da Ginger, antes da Jen É, quem tem que ser salva? É a Raja A Pandora E a Sonic E a Sonic? Ah, a Sonic tá no Boron Não, foi injusto Por que botou três? Por que botou três? Se na semana passada foi duas Semana tudo foi duas Agora é três Se ela colocou três pra não colocar a Carlett e a Scarlett e eu aceito Sim, mas a Jam foi a pior de todas, amigo A Jam foi a pior Se alguém tem aqui com a Jam Não era Sonic Sonic foi tão ruim assim Eles falaram Faça mesmo Não, amor, você não vai Ganhou Cota do cabrunco Viu essa? Eu tô revoltado Eita, peste A Jam falou que o que a RuPaul falou sobre ela é um elogio Tipo, ter energia alta A Erika foi e falou assim Não, é Não quando se trata de uma conversa A Jam está trabalhando com a Jam Cansa Isso, Erika Tô com você, Erika Ó, e se você voltar nela, eu juro que eu vou pra sua fanbase Só tem aí, Erika Vote na Jam Vote na Jam Vote na Jam Eita, peste Ela tá chorando porque ela disse que ela é assim Ela disse que ela é assim Que ela é realmente assim Que ela está frustrada Tá indo fazer campanha, amigo É, cara, tá vendendo o produtinho dela Gente, se você me ama Gente, se você me ama Isso Vai botar na Scarlett, né Óbvio O Boron 2 É tipo assim, Boron 2 Ninguém vai botar na Sonic Não, ele é uma dessa aficion Kylie Kylie Ah, não mostrou Scarlett Pandora Sua cretina Jam Mais um pra Jam Mais um pra Jam Eu acho também Né? Porque pelo que ela falou da Jam Mas eu acho que a Jam não sai não Por causa daquele comentário Por causa daquele comentário do Marcos Eita, é mesmo Marcos, deu spoiler Foi Deu spoiler sem nem Ó, isso é uma boa Olipcim que é sarracinho voltando Pra me fazer feliz nesse momento, viu Eu estou tristeza Fumo, fumo, fumo E a tristeza E a solidão não sai de mim Uma delícia Uma delícia, melhor chá de hibisco Tem um azedinho Mas é delícia Vai ser delícia Tomar um chá bom desse Eu nem sei mais o que esperar E essa peruca Peruca alta Parece a da Erika Uma roupona Tá toda coberta A Bianca é um cabra Nunca viu Quem é o Adinja Ela não é ela É O que foi? Me entretei um pouco Quem é? Quem é? A Mayhem Miller? Mayhem Filler? Mayhem Miller? Ela 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 Tipo assim Ela foi muito boa Em um Lip Sync E foi péssima No outro, né E que roupinha feia, viu É Ginger Tem tudo pra ganhar Você, infelizmente Não, amigo Eu acho que a Mayhem mata Ela mesma Depende da música também, né Eu já fico até gago Porque como é que a pessoa Vai dublar com a roupa Da desgraça dessa Ela vai fazer que movimento Foi isso aí A Mayhem, né O que é isso? Só se tiver o meu fio Mas não parece que tem, não Se só tiver o meu fio Ela vai se enganchar Será que a Mayhem É uma facota Mais ainda A Ginger? A Ginger É, né Porque foi ela que escolheu Quem ia ganhar Sem Cagando e andando Pro desafio Porque a Ginger Não foi a melhor Nunca na vida Aí o Eureka Pesou nela O Paul não para de cortar Liso Música da Liso Tirou Tirou, olha lá Virou um macacão Mas a gente já está comendo Ela viva, meu amor A Mayhem está só andando De lado para o outro Fazendo careta Agora sim Fez alguma coisa, mulher Amigo, tu não está gostando não? A Ginger está boa A Ginger está boa Quem eu? Meu 30 mil Nossa Gostei, gostei Tragiram bem no Limpicinho Que bom E a música é engraçadinha Gostei Foram boas Foram boas A Ginger pisou Será que a RuPaul Dá o culpa à Ginger, né? Eu quis dar esses 30 mil Para a semana que vem Ela ir embora Sem sair com as mãos vazias Não existe não, gente Ai, amigo Poder, episódio horrível mesmo Não foi ruim nada o episódio? Não foi Ginger Minji Se você escolheu o batom da Scarlett Você já é odiada Você vai ser mais Bota pra fora, amigo Não tenho não o que falar, amigo Ai, tempo se esquece Do... Do... Como é? Rovenge Ah, é a Angela Bassetti Saíram quantas já? Cinco Ai, que tudo, amigo Vai ter acting challenge De American Horror Story A Sarah Foster É mesmo De Breaking Show Ela vai ser Ela vai ser A Jessica Lange Oi, 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 oi Hoje não vou nem dar tchau Ekarchnada Ação Hoje não vou nem dar tchau Vou nem dar tchau Ekar